Depois de testar as ótimas Adidas Predator League para o seu site e campo, chegou a hora de conhecer a versão para futsal. Então bora para outra câmera fazer o unboxing e conferir todos os detalhes. A Adidas Predator League IN, a versão indoor para futsal, vem na tradicional caixa da Adidas. Como vocês estão vendo aqui, eu peguei o modelo com o meu tamanho regular, tamanho brasileiro 41, americano 9,5 com 27,5 cm, assim como eu fiz nas versões TF e FG. Abrindo a caixa aqui, seda padrão da Adidas, peguei um esquema de cores que eu ainda não tinha visto ao vivo, que é o Electricity, que é um esquema de cores que foi utilizado pela primeira vez na Predator Accelerator de 98. Eu tenho um par TR aqui na coleção, então a Adidas resgatou esse esquema de cores icônico na Predator 24 ou Predator 30, como você preferir chamar. E por ser uma chuteira intermediária, a terceira linha não tem nenhum acessório, apenas o modelo dentro da caixa. Diferente da Predator Elite Roteiro, que eu postei o vídeo semana passada aqui no canal, essa versão da Predator League é inspirada na Electricity, da Accelerator de 98, mas com um esquema de cores bem fiel. A tonalidade de amarelo fluorescente é basicamente a mesma, tem os detalhes em preto, e alguns detalhes aqui em vermelho acabam puxando para um tom um pouco mais de laranja, mas mesmo assim, fica bem fiel, ficou bem fiel a versão original. Não é uma cor que eu usaria normalmente, mas por ter essa referência eu gosto um pouquinho mais. E falando sobre o cabedal, ele é completamente diferente das versões FG e TF, que eu já fiz teste e análise aqui no canal. Então, diferente do Hybed Fuel, que é uma microfibra sintética de ótima qualidade, que foi utilizada nessas duas versões, essa versão para futsal tem uma construção totalmente diferente, tendo uma base têxtil com alguns recortes de camurça sintética. Então, como vocês podem ver aqui, essa parte de cima do cabedal é um mesh mais fechado, mas ele fica totalmente visível. Aqui no calcanhar existe esse recorte sintético, nessa parte aqui já é a mesma camurça utilizada na parte frontal. Então, em toda a biqueira, onde existe essa junção aqui dos dois materiais, dá para ver aqui esse toque mais aveludado. Então, é uma camurça sintética mesmo que a Adidas utilizou aqui. Totalmente diferente das versões para sua site e campo. Mesmo assim, o toque desse cabedal é muito macio, fiquei bem satisfeito com esse ponto. Inicialmente, esse cabedal já tem um toque muito macio, que me agrada muito. Então, eu acredito que vai ser um cabedal confortável e por ter essa base aqui têxtil, provavelmente vai ser um cabedal fino também, que vai garantir uma boa sensibilidade ao toque na bola. Ele é um pouquinho mais estruturado aqui no médio pé, mas principalmente no calcanhar, já que ele conta com contraforte interno bem firme, bem rígido mesmo. Como eu sempre falo para vocês, toda vez que eu vejo uma chuteira de futsal ou tênis de futsal, como você preferir chamar, com esse mesh exposto, me preocupa bastante, principalmente para goleiros. Para um jogador de linha, acredito que não será nenhum problema, mas para um goleiro, esse teixo exposto aqui pode apresentar desgaste com mais facilidade. Essa camussa sintética é bem macia, mas eu estou curioso para ver como vai ser a durabilidade em quadra também. Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitim, e após a análise, se você quiser comprar a Predator League N, eu deixei links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando por esses links, vocês não pagam mais caro e me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. Seguindo o padrão da linha, ela conta com a língua tradicional, amarração centralizada, só que essa língua da versão de futsal, ela também tem esse mesh mais exposto, com um acabamento sintético apenas aqui no passador central, que tem o nome da linha também. O revestimento é feito de material teixo e o desenho da língua é exatamente o mesmo das versões para a sua site e campo. Já o revestimento interno é feito de material teixo, tem um toque bem suave, então acredito que vai entregar um bom conforto aqui na área. Tem um pouquinho mais de acolchoamento do que a versão para a sua site, a versão para campo, que são revestimentos um pouco mais secos. E eu acredito que esse material teixo também vai oferecer um bom grip em contato com as meias. A palmilha também é a mesma das FG e TF, é uma palmilha feita em EVA, apenas colada, facilmente removível. Não é uma palmilha tão densa assim, mas o que mais me chamou a atenção nessa palmilha dessa versão intermediária da Predator é o ótimo grip que ela tem em contato com as meias. É uma palmilha que tem um silk aqui que deixa ela um pouco mais áspera e isso ajudou muito em relação ao grip. Nada muito diferente do que nós encontramos nas outras leagues da Adidas, mas essa textura fez uma diferença. Já a palmilha de montagem também tem um acabamento muito bom, sem nenhuma linha sobrando, que é um ponto positivo para quem gosta ou precisa de utilizar sem as palmilhas. Só que é aquela palmilha de montagem feita com um material parecido com um papelão. Então não recomendo que você utilize sem palmilha, porque esse material aqui pode molhar e acabar apresentando desgaste rapidamente. Assim como a versão TF, a Predator League N também conta com a entressola Lightstrike, é exatamente a mesma aplicação da versão para a SoCite. Se no SoCite ela não funcionou tão bem assim, eu acredito que dificilmente vai funcionar bem no futsal também. E isso de acordo com as minhas preferências pessoais, já que eu prefiro entressolas um pouco mais macias. Não tem problema entressola ser mais baixa, mas deixa que ela me entregue um bom conforto. E essa entressola Lightstrike deixou eu desejar num só site. Então eu acredito que não será o ideal para mim no futsal. Para quem prefere esse perfil um pouquinho mais baixo, aquela tem uma biqueira bem mais baixinha, e não se importa tanto assim como amortecimento, pode ser que essa entressola Lightstrike seja suficiente. Mas como eu já falei em outros vídeos, essa aqui está longe de ser a melhor aplicação da tecnologia que eu já vi na chuteira da Adidas. Continuo achando aquela Lightstrike que era utilizada na X profissional para a SoCite, a melhor que eu vi até hoje. Essa aqui não me surpreendeu tanto assim em campo. Veremos em quadro. Diferente do que aconteceu em outros anos, que a Predator tinha aquele solado bipartido até mesmo na versão de futsal, dessa vez a marca optou por um solado com uma placa única. Então não existe aquela divisão. É uma placa única feita de borracha, que tem esse padrão de tração um pouquinho diferente. Na última versão que eu testei da Predator, que foi a Accuracy.1, a versão profissional para futsal, o solado da marca não me decepcionou, e eu acredito que aqui também não será diferente. Essa é uma placa que segue o padrão da linha, então ela é bem mais rígida, pouco mais flexível, apenas aqui na pontinha do pé, muito rígida, bem mais estável aqui no médio pé. Então é um solado com perfil bem mais baixo, que provavelmente vai garantir excelente estabilidade e tração em quadra. Mas a flexibilidade, assim como aconteceu na versão para a sua site, é bem mais firme mesmo. Então você não vai ter um solado tão flexível. Se for o padrão de solado que você gosta, melhor buscar outra opção. Mas depois dos testes eu contarei se esse solado ficou mais flexível ou não. Pelo menos por enquanto, esse é o nível de flexibilidade dele. Com o tamanho brasileiro 41, a Predator League N pesa 276 gramas. Com o tamanho brasileiro 42, a Accuracy 1, que era a versão profissional da última geração, pesava 296 gramas. Para uma chuteira intermediária, é uma boa marca, já que existem modelos profissionais próprios para futsal que são bem mais pesados. Calçando a Predator League de futsal pela primeira vez, eu fiquei impressionado com o ajuste e com o conforto. O cabedal abraçou meus pés completamente, eu não senti nenhum ponto de pressão, nenhuma sobra. Achei o cabedal muito macio, essa mescla de material teixo com a camussa sintética. Ficou bem interessante, eu acredito que a sensibilidade ao toque na bola com ela vai ser excelente. Muito confortável mesmo. E eu não achei essa versão para futsal tão estreita quanto as versões para só site e campo. Eu não estou com as versões TF e FG aqui, mas é visível, até mesmo com a chuteira nas mãos, que essa versão de futsal é um pouquinho mais larga, principalmente no médio pé, que é onde ela é mais estreita nas versões para sua site e campo. Mesmo tendo um contraforte interno muito mais firme, esse revestimento interno mais acolchoado foi suficiente para me deixar confortável. O único ponto de atenção em relação ao ajuste é a altura do toolbox. Ele é bem mais baixinho, então pode ser que você sinta uma pressão na parte de cima do dedão. Não na ponta, na parte de cima mesmo. Pelo menos nessa primeira impressão aqui no estúdio, eu não senti nenhum ponto de pressão, mas eu vou observar esse ponto quando eu levar o modelo para a quadra. Em relação à entressola, é o que eu já esperava. É uma entressola bem mais firme mesmo, com a pisada um pouco mais seca. Por ser Light Strike, eu esperava muito mais essa tecnologia. Essa aqui é a pior aplicação da tecnologia que eu vi até o momento. Se fosse a mesma aplicação da X-Crazy Fast TF, por exemplo, esse modelo ficaria muito mais interessante. Esse par tem um tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Como vocês sabem, a minha numeração regular é o tamanho que normalmente eu utilizo para chuteiras da Adidas. Como eu acabei de falar para vocês, o ajuste ficou excelente. Entre as três versões da Predator League que eu testei até agora, esse foi o ajuste que eu mais gostei. Existe essa semelhança do toolbox um pouquinho mais baixo, mas mesmo assim o ajuste no médio pé é muito mais confortável, até mesmo o ajuste do calcanhar. Como eu acabei de falar, pelo menos nessa primeira impressão aqui no estúdio, eu não senti nenhum ponto de pressão. Mas por ter um ajuste muito certinho, pode ser que eu sinta algum desconforto na parte de cima do dedão quando eu levar para a quadra. Pelo menos por enquanto, no comprimento, o ajuste está excelente. Então a minha recomendação é de numeração regular. No meu caso, o tamanho 41 que eu estou acostumado a utilizar ficou perfeito. Se você não gosta de chuteiras que tenham essa biqueira um pouco mais achatada e já sentiu algum desconforto na parte de cima do dedão, pode ser que para você a melhor opção seja meio centímetro maior do que você está acostumado. Para mim, pelo menos por enquanto, a minha recomendação e o tamanho que eu vou utilizar é minha numeração regular. Eu realmente achei ela um pouquinho mais larga aqui no médio pé do que as versões TF e FG, mas está longe de ser uma chuteira larga. E por ter essa construção mesclando cabedal sintético e têxtil, ela não vai lancear, ela não vai expandir lateralmente. Então se o seu pé for muito largo, é melhor experimentar antes de comprar. Mas reforço, independente do formato do seu pé, a minha recomendação é de numeração regular. Se você já utilizou o modelo e teve que pegar uma numeração diferente, conte a sua experiência aqui nos comentários. A Adidas Predator League Footstall chegou ao mercado custando R$ 549,99 e esse preço tem oscilado dependendo de alguns esquemas de cores. Alguns esquemas de cores já apareceram em excelentes promoções até abaixo de R$ 350,00. Então eu já acho um preço muito mais interessante. A primeira impressão do cabedal foi excelente. Eu gostei muito da maciez, dessa combinação de material têxtil e dessa camuça sintética. O ajuste também me agradou muito. Achei mais confortável do que as versões para campo e só site. Até mesmo o ajuste aqui em torno do tornozelo no colar ficou muito mais certinho nessa versão. Acredito que esse solado vai desempenhar muito bem em quadra, mas o que deixa a desejar aqui, infelizmente, é essa entressola Light Strike, que poderia ser muito melhor. O ajuste vai depender muito das suas preferências pessoais e formato de pé, mas pra mim funcionou muito bem. Pelo menos por enquanto me surpreendeu positivamente, mas como vocês sabem, essa foi apenas uma análise inicial, ainda vou levar o modelo pra quadra e aí eu posso reavaliar alguns pontos. E aí sim eu vou falar melhor sobre preço e custo-benefício no teste em quadra. Mas gostei do que vi, tô animado pros testes. O que você achou da análise inicial da Adidas Predator League e N? Se já utilizou o modelo, me conte aqui nos comentários como foi a sua experiência. Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve! Tchau!